Donos de cães levaram seus animais de estimação para a segunda tradicional exposição promovida pela Kennel Club. Rômulo Brandão é um deles. Ele possui três hot valleys e para estar aqui hoje, os cães tiveram toda uma preparação. Preparação de pelo, preparação de funcionamento físico, natação, é todo um trabalho para chegar a um ápice. O cão é quase que um triatleta. Ele tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem cardiovascular, bem de pelo, bem de tudo. O evento premiará os melhores cachorrinhos determinados pela pureza de raça, glamour e, claro, muita simpatia, como a Zoe, de apenas 30 meses. Ela é da raça pastor branco suíço e é a aposta do dono, o empresário Anderson Gonçalves. Como eu trabalho no ramo pet, então estar prestigiando o evento é muito importante. E estar premiando também a minha cadela, que tem, além de ser minha, tem um porte espetacular e a gente espera que ela tire o primeiro lugar da raça e Belis, que é um dos melhores hoje. Para se ter uma ideia, existe uma confederação brasileira para o registro desses animais. O que vale na passarela é, por exemplo, um andar uniforme, as orelhinhas para cima, a angulação, a dentição e uma passada no trote sem galopar. Esses são os critérios avaliados pelos juízes. Na nossa exposição aqui, nós temos 80 cães participando. Como eu falei, são cães que vêm de diversos estados da nação, com juízes também. Temos juízes de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Peru, que está julgando a exposição internacional, do Paraná, que é a senhora Mônica. Então, vêm cães de vários estados, com juízes de vários estados, engrandecer o nosso evento. Anderson Soares trouxe o filho Júnior, mas o pai estava mais interessado do que o filho, que só queria saber mesmo era de Peraltar. Eu gosto de cães, eu já criei alguns, no momento não crio porque eu moro em apartamento, mas boa parte da minha vida eu sempre criei cães, gosto de algumas raças e acompanho alguns eventos na medida do possível. Agora estou trazendo meu garoto, pela primeira vez eu estou trazendo ele e está um pouco inquieto aqui, mas ele gosta também de animais e eu acho bacana ter esse tipo de evento para a gente trazer os nossos filhos. Música